Fala galera, beleza? Uma das coisas mais absurdas que eu escuto por aí é a galera dizendo que tem gás venenoso dentro de um tubo CRT ou tubo de raios catódicos acontece que esse cara aqui é uma espécie de válvula termiônica e ele é selado a vácuo para que o canhão aqui ou o conjunto de canhões possa disparar os elétrons em direção à tela então é uma falácia completa dizer que esse cara aqui tem gás venenoso como você pode ver esse barulho que você ouviu não é o gás saindo e sim é o ar entrando no vácuo do tubo espero que essa dúvida esteja esclarecida agora e se inscreva aqui no canal para mais quebra de tabus eletrônicos